No último vídeo eu falei hábitos, sobre hábitos que atrasam a nossa vida, com hábitos ruins pra deixar de ter em 2020. E hoje, com o primeiro vídeo do ano, a gente veio falar sobre hábitos para ter em 2020 e pra deixar a sua vida melhor e o porquê de cada hábito. Olá, aqui é a Gabs e se você é novo por aqui eu faço vídeos sobre organização, produtividade, gestão do tempo e também um pouquinho sobre estudos que vocês gostam bastante. Então eu separei aí também 5 hábitos entre hábitos diários e hábitos periódicos e eu digo por periódicos que não necessariamente são diários. Podem ser semanais, quinzenais e aí você que vai vendo aí dentro da sua rotina o que é melhor pra você. O primeiro deles é você ter um sistema de organização pra você lembrar das coisas e planejar as coisas. Por quê? O nosso cérebro ele não lembra de toda a informação, então a gente não pode necessariamente confiar nele a todo momento e por isso tenha um sistema pra você, que funcione pra você. Pode ser agenda, pode ser planner, pode ser calendários físicos, pode ser virtual, pode ser aplicativo, isso você que tem que estar testando e vendo o que melhor funciona pra você. E aí você confiar e ter um sistema realmente que você use. Eu ainda vou falar mais sobre isso em um vídeo à parte, mas esse é o primeiro hábito pra você implementar nesse ano, é você ter um sistema eficiente que funcione de organização e planejamento do seu dia, semana, enfim. O segundo hábito é você ter o hábito de criar a sua lista de tarefas na noite anterior, a sua to do list, então, por exemplo, antes de dormir e tal, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer no outro dia e aí você pega a sua agenda, o seu sistema de organização e já faz uma pré-lista do que você precisa fazer no dia seguinte. A gente já tem, porque você já costuma ter uma ideia boa, então é só anotar isso, além de te economizar tempo no dia seguinte, você já acorda já meio que planejando o que você precisa fazer. Aliás, um outro sub-hábito aí dentro desse hábito é você criar metas semanais e mensais também. Isso ajuda, te estimula a correr atrás, principalmente se você não lida com prazos, então vai te estimular a ir atrás disso. E você consegue, inclusive, ter uma sensação melhor, porque você tá atingindo mais coisas a cada semana, a cada mês. Então, às vezes tem uma tarefa que você não precisa necessariamente fazer na terça-feira, mas você precisa completá-la na semana ou naquele mês. Então, consiga aí encaixar metas semanais e mensais pra agenizar, né, tudo que você precisa fazer. Ter o hábito é você ser ativo, faça exercício físico, faça alguma coisa que te faça ser mais ativo. Desde você estacionar o seu carro longe e andar um pouco mais, sabe, ter o hábito de se mexer mais, não ficar tão encostado. E se for possível, fazer um exercício físico melhor ainda e qualquer tipo, é sempre bom. Inclusive porque se a gente fica parado dentro do escritório, na mesa, escrevininha, enfim, por muito tempo a gente começa a ficar um pouco desanimado, a gente fica muito parado. Então, fazer um exercício físico é excelente pra isso. Primeiro pra se distrair um pouco, né, das suas coisas habituais, da sua rotina e também, né, pra saúde e inclusive mental, tá bom? Então, anota aí esse hábito. Ele tá num hábito periódico, não necessariamente diário, mas tente ser ativo todos os dias e fazer alguma coisa aí pra se mexer um pouco mais. Agora, para hábitos semanais, que eu digo, assim, em certa periodicidade que não seja diária, eu anotei duas coisas aqui, que é você checar a sua agenda ou seu sistema de organização pra ver se tá tudo certo, se você não deixou escapar nada. Por exemplo, chega no domingo e faz uma revisão de tudo. Veja também se não tem arquivos necessários ali, se você usa o digital, anotações necessárias que você consiga limpar e agilizar aí pra dar essa revisão. Se você também quiser fazer uma revisão das suas finanças no final de cada semana, pelo menos bater o olho ali e dar uma olhada junto com o que você controla dentro do seu sistema de organização também é uma boa ideia, porque daí você vai tendo mais noção a cada semana do que você tá atingindo, do que você não tá e como progredir, como evoluir nesse sentido. E por último, mas não menos importante, o último hábito aí é ter o hábito de organizar o seu ambiente, a sua casa, o seu escritório, seu quarto, seja lá o que for, e com essa periodicidade, então cria o hábito de, por exemplo, todo sábado de manhã, exemplo, né, você sabe aí dentro da sua rotina o que que é melhor, é pegar um dia pra organizar tudo, pra limpar e tal, e realmente se encaixar nisso, né, porque a gente tem um ambiente organizado, limpo em volta da gente, ajuda a gente a produzir mais, sim, eu falo isso já em alguns vídeos, então reserva aí um dia na sua semana pra você fazer isso e organizar, colocar tudo em ordem, certo? É isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clica no joinha, se inscreve aqui no canal, me deixa nos comentários o que você achou mais legal, o que você quer mudar em 2020, suas metas pro 2020, isso aí, beijão, até o próximo vídeo.